A Baixada Santista foi um dos berços do funk brasileiro. Foi ali que se desenvolveu um tipo de funk de caráter mais consciente, muito próximo do rap feito na capital de São Paulo, no qual a realidade das favelas e a luta pela sobrevivência eram expressas nas letras das músicas. Nesse meio, surgiu também o funk proibidão, em que letras com críticas ao trabalho da polícia eram produzidas. Mas esse movimento de funkeiros na Baixada Santista acabou tendo seu percurso interrompido com o falecimento de quatro funkeiros, entre os anos de 2010 e 2012. Foram crimes que marcaram toda a geração de funkeiros, deixando uma imensa lacuna e que até hoje não foram devidamente resolvidos. Fala, galera! Eu sou o Joel Paviotti aqui do canal A Iconografia da História e vim aqui pedir pra vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra entrar em mais esse vídeo aqui, certo? Hoje a gente vai falar de uma história que impactou bastante a Baixada Santista, que é a região praiana aqui do sul de São Paulo, né? E além disso, impactou bastante o nicho da música funk em São Paulo, tá? O funk é muito conhecido do Rio de Janeiro, em São Paulo é mais uma questão do rap urbano, né? O Racionais MCs e tal, e outras bandas aí, grupos que fizeram bastante sucesso, marcaram o seu nome na história da música nacional. Mas o funk em São Paulo, em uma determinada época, principalmente no início dos anos 2000 e 2010, ele começou a ser muito divulgado aqui em São Paulo e começou a fazer muito sucesso. Porém, há um evento que marca o fim de vários desses caras em pouco tempo, vários desses cantores, e ele é um evento bastante importante pra gente entender os rumos que o funk paulista tomou após essa pedrada aí que os caras levaram, beleza? E a gente trouxe essa história aqui pra vocês, a gente construiu esse roteiro a partir de pesquisas, e acho que é bastante interessante que vocês possam entender aí. Então, novamente, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e Edu, roda a vinheta, malandro! Galera, deixa eu contar uma novidade rapidão aqui pra vocês, tá? Nossa equipe criou um grupo do WhatsApp exclusivo pra aproximarmos vocês da gente, mais ainda. Nesse grupo, toda semana, nós vamos aprofundar nos estudos e discussões de um tema que eu vou propor, tá? Eu mesmo vou propor esse tema. Além de podermos trocar essa ideia por lá, quem for membro do grupo vai ter a chance de participar de construção de roteiros, participar de construções de vídeo pro nosso canal, ver como que a gente produz as coisas, participar de enquetes e votações sobre temas, além de concorrer no sorteio de um brinde personalizado do canal que vai concorrer todo mês. Então, galera, quem assina só tem vantagem. Ganha conhecimento, ganha novos amigos, ganha em participar junto com a gente dos temas, e se tiver sorte, ainda ganha. Ganha o quê, Coben? O que a gente vai dar de presente pros caras aí? Ganha a camiseta, ganha a canequinha. Fernandão já preparou pra vocês essa parada aí, então vai sair muita coisa. Vem participar com a gente, se aproximar da gente aí, nos dá uma força, e a gente ser mais próximo da nossa parada aqui, do nosso trampo. Papo dado, o link tá na descrição, que a recorde tá na tela. Bora lá pra gente trocar uma ideia. Agora vamos pra história. Fala, galera, o Edu rodou a vinheta agora há pouco aí, e é aquela fita, né, mano? O Edu curte um funk, que a gente tá ligado, a nossa editora, que ele é o mais funkeiro que tem aqui, eu não sou muito chegado nisso daí, mas o Edu gosta. Então, o primo dele, inclusive, que é MC aí, MC Gordura, um abraço pra você, MC Gordura. Você é o cara, mano. MC Gordura é muito louco, mano. Fala aí, Fernandão, manda um abraço pro MC Gordura, mano. E aí, MC Gordura, beleza? Abraço, hein? O MC Gordura é doido. Rapaziada, vamos lá. O funk chegou ao Brasil em 1970, e ele se espalhou pelos bailes da Zona Sul do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe disso, tá? Depois disso, a gente até tem um vídeo contando da história do funk que a gente fez há um bom tempo atrás. Mas o vídeo é muito bom, ainda vale a pena assistir. Bom, depois que ele chegou na Zona Sul do Rio de Janeiro, né, ele dominou a Baixada Santista, e depois subiu pra capital de São Paulo. Depois de ter dominado todo o Rio de Janeiro, né? Nesse percurso, diferentes tipos de funk foram aparecendo. No Rio de Janeiro, o funk Melody, ele conquistou um enorme sucesso, que é aquele funk de amor e tal, não sei o que. Já na Baixada Santista, aqui em São Paulo, foi o funk consciente que conquistou o público. Consciente no sentido de falar sobre a favela, sobre os problemas da quebrada e tal, 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 tal. Esse tipo de funk também é chamado de funk de relato, e ele trazia pras letras a realidade das periferias mesmo, mostrando a miséria e a desigualdade social que marcavam esses espaços, beleza? Nesse sentido, era um funk que se aproximava muito do rap paulista, usando de suas letras pra fazer denúncia social do que tava acontecendo, da pobreza e da miséria. Foi com letras falando sobre desigualdade, miséria e violência policial, que os funkeiros da Baixada Santista foram conquistando o seu espaço, e MCs como, por exemplo, Felipe Boladrão, Neguido Cacheta, Barriga, conquistaram a fama por lá, certo? Mas não foi só o sucesso que cruzou com os funkeiros da Baixada Santista. A morte também estava no percurso desses rapazes, e colocou um fim muito rápido na vida desses jovens, que tinham um futuro promissor no funk. Aliás, muitos desses caras, eles foram até além do rap denúncia, e eles foram pro rap que a gente chama de rap proibidão, que fala sobre crime, sobre as fitas do crime e tudo. Bom, galera, no mês de abril de 2010, 2011 e 2012, quatro funkeiros da Baixada Santista tiveram suas vidas ceifadas por crimes que nunca foram devidamente esclarecidos e elucidados. Tem um filme chamado Mortos de Abril, que foi produzido pela UOL, e que conta essa história de forma mais detalhada. E nós podemos ver no depoimento desses funkeiros, amigos e familiares das vítimas, como uma geração inteira foi marcada pelo falecimento desses jovens funkeiros, que despontavam para o sucesso, para bastante sucesso. A primeira execução pessoal de funkeiro aconteceu em 10 de abril de 2010. Felipe Wellington da Silva, conhecido como Felipe Boladão, estava com o seu DJ, Felipe Silva Gomes, na cidade de Praia Grande, que fica ao lado de Santos. Eles estavam se preparando para fazer um show em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando foram atingidos por tiros disparados por dois homens em uma moto. Felipe Boladão tinha 21 anos, e estava treinando a carreira de sucesso no mundo do funk. Os dois jovens esperavam por uma carona quando foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos, né? Mas eles não resistiram e acabaram perdendo a vida. Começava assim uma lista de crimes no mês de abril praticados contra funkeiros na Baixada Santista, que parece ter sido organizada. As investigações desses falecimentos levantaram uma série de hipóteses, mas os crimes nunca foram realmente esclarecidos, como nós falamos para vocês, e os autores dos disparos nunca foram presos e sequer identificados. Felipe Boladão tinha iniciado sua trajetória no mundo do funk aos 16 anos de idade, e escrevia em suas letras sobre a realidade da periferia, retratando dificuldades enfrentadas, perdas que aconteceram na infância e na adolescência dele, e a fé em dias melhores. No dia 12 de abril de 2011, Eduardo Antônio Lara, mais conhecido por todos como Duda do Marapé, perdeu a vida também de modo muito semelhante ao Felipe Boladão. Ele também foi executado a tiros por dois homens que estavam em uma moto. Mano, típico. Execução em São Paulo é muito doido, porque é uma parada de dois caras numa moto. Não sei outros estados, mas eu acho que deve obedecer a mesma ordem a esse. Duda do Marapé tinha 27 anos quando foi avejado com nove disparos, e ele não resistiu aos ferimentos. Ele era a cria do Morro do Marapé, em Santos, e daí vinha o seu nome artístico. Em suas letras, ele também falava da realidade das favelas, e era considerado um funkeiro que tinha uma enorme presença de palco, e falava aí sobre questões proibidonas, mal da polícia, sobre treitas acontecidas no mundo do crime também. Um de seus maiores sucessos foi uma música chamada Lágrimas, cuja letra ele escreveu durante o período em que ele passou na FEBEM, que hoje chama-se Fundação Caso, era um nome que se dava pra onde antigamente era Fundação Caso, Fundação do Bem-Estar do Menor. As investigações policiais não chegaram a nenhuma conclusão sobre o falecimento de Duda. E assim, como o caso de Felipe Boladão, o caso não foi esclarecido, e os atiradores jamais foram identificados. Em 19 de abril de 2012, Jade Elson da Silva Almeida, mais conhecido como MC Primo, levou 11 disparos enquanto estava em frente de sua casa em São Vicente, outra cidade do lado de Santos e Praia Grande. Ele tinha 28 anos de idade. De acordo com a polícia, MC Primo estava com seus dois filhos e sua esposa, e só teve tempo de colocá-los pra dentro, no momento em que foi abordado por um Fiat Uno branco e uma motocicleta. Os atiradores estavam encapuzados e executaram MC Primo ali mesmo, na porta de casa, tio. Mais uma vez, não se sabe a identidade e o paradeiro deles, dos caras que executaram. Ninguém foi punido pela execução do MC Primo. Ele falava em suas letras sobre como era viver na quebrada, sobre os desafios enfrentados, os manos que se envolviam na criminalidade e a dura vida dentro do cárcere, beleza? O MC Primo chegou a ser candidato a vereador em 2008, mas apesar de ter tido uma boa quantidade de votos, não conseguiu se eleger. Então ele era um cara que pretendia entrar na política, já estava na política, não se pretendia se eleger. O seu falecimento foi uma das mortes de funkeiros não esclarecidas, e no dia do seu velório, outro funkeiro conhecido como MC Careca recebeu o telefonema com ameaças e acabou se tornando a próxima vítima. Veja, o cara estava no velório e ele recebeu a ligação, depois que o enterro aconteceu, dizendo que ele seria o próximo. O Cristiano Carlos Martins, galera, mais conhecido como MC Careca, fazia muitos shows. Para complementar a renda, porque ainda não estava ganhando muito dinheiro, ele trampava num salão de cabeleireiro durante o dia. Ele estava trabalhando num salão localizado no bairro Jardim Castelo, em Santos, novamente, Baixada Santista, quando foi abordado por seu algoz, por seus algozes, por pessoas encapuzadas. Homens armados entraram no salão, dispararam 11 vezes e tiraram a vida de mais um funkeiro da Baixada. Era um ré-funk bastante pesadão e proibidão mesmo. MC Pichote acabou sendo preso duas vezes, acusado de tráfico de entorpecentes. Isso fez com que MC Careca encerrasse a dupla e seguisse a carreira solo antes do seu falecimento. De acordo com a polícia, MC Pichote acabou se filiando ao comando da capital e esteve envolvido nos ataques de maio de 2006. MC Careca seguiu sua carreira no mundo da música e não tinha envolvimento algum com o crime organizado. Ele, inclusive, trabalhava num salão de cabeleireiro para complementar a sua renda. Em sua carreira solo, ele compôs músicas que falavam sobre a correria dentro das favelas, abusos cometidos dentro do sistema prisional e pela polícia também. Mas falava também sobre um pacto de paz nas comunidades. A gente ouviu as músicas desses caras antes de vir escrever o roteiro. Para a polícia, a sua execução foi mesmo encomendada, foi uma coisa pensada. Mas ninguém foi preso pelo crime e não se sabe exatamente o que motivou como todos os outros funkeiros que a gente está falando aqui. Nenhuma dessas quatro execuções dessas quatro execuções foram devidamente esclarecidas. Muita gente chegou a dizer que elas estavam relacionadas. Uma das hipóteses levantadas é que essas execuções tinham sido feitas por grupos de extermínio que tinham como alvo funkeiros por conta das críticas que faziam ao trabalho policial e dos nomes que os caras davam no meio da música. Mas isso nunca foi provado e a versão mais aceita é que não houve relação entre os quatro falecimentos entre as quatro execuções. Essa é a versão policial. O falecimento de MC Careco foi investigado também a partir de sua ligação com MC Pichote e a ligação desse funkeiro com o comércio ilegal de entorpecentes. Mas essa hipótese também nunca foi confirmada portanto não esclarecida. Todos esses crimes acabaram sendo arquivados e as famílias dessas vítimas e seus fãs não tiveram uma resposta para os crimes que colocaram fim nas carreiras de sucesso de uma geração inteira de funkeiros que deixou importante legado para o funk paulista especialmente para o funk voltado para a crítica social. Em junho de 2012 outro funkeiro foi alvo de tiros mas acabou sobrevivendo. Neguinho do Cacheta dirigia o seu carro em São Vicente quando o veículo foi atingido por 15 disparos. Um deles um dos disparos atingiu o funkeiro mas ele foi levado ao hospital e conseguiu se recuperar e acredito que faça bastante sucesso no nicho do funk aí. O funk da Baixada Santista conquistou um espaço enorme dentro do funk brasileiro. Deixou uma legião grande de fãs e foi reconhecido por artistas como Chorão do Charlie Brown Jr. e Mr. Kata. A Baixada Santista ficou conhecida como a maior escola de funk consciente do estado de São Paulo mas o falecimento precoce desses funkeiros deixou um buraco em que acompanhou todo esse processo. Os quatro funkeiros jovens executados perderam a vida de modo tão violenta e tão precoce deixaram sua voz marcada em inúmeras músicas que ainda são encontradas aqui no YouTube e ainda são cantadas por muitos MCs em cima do palco. Para muitos dos seus fãs foram essas letras cheias de críticas sociais que provocaram as suas execuções. Mas até o momento claro como a gente trouxe aqui para vocês nada foi comprovado e os crimes seguem sem a devida resposta do governo e do estado para as famílias e para a sociedade. A gente já falou aqui também vamos deixar dois vídeos aqui do falecimento do MC Zoidgar e do falecimento do MC Da Leste também se foram casos que no caso do MC Zoidgar foi um acidente mas o da Leste até hoje não foi também esclarecido a situação e esse foi o triste fim de vários funkeiros paulistas aqui que se meteram a fazer funk no estado de São Paulo beleza galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo então antes de ir embora deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e vamos junto um forte abraço a todos valeu fui